Vai chegando o Matt Biondi, oito na manta. Tudo pronto. Vamos ao pulo. Real Impact. Rodada de vaga, atenção. Oi, dá da partida para o sétimo par, um tempo de atraso, 3 mil campeone. Lá por fora toma a ponta Matt Biondi, vai livrando um corpo inteiro, Teressência Kitten em segundo, em terceiro junto aos pós, rodada de fogo, na quarta colocação, Quito do Iguaçu, em quinto Apolo da Lagoa, em sexto mil campeone, em sétimo Clown Dick, oitavo Real Impact. Final da reta aposta desce, a grande curva Matt Biondi tem vantagem, por fora Apolo da Lagoa já tomou a segunda, em terceiro Essência Kitten, em quatro mil campeone, em quinto rodada de fogo, em sexto aberto, lá por fora o Clown Dick, em penúltimo Quito do Iguaçu, e último Real Impact, final da grande curva, Matt Biondi segue ponteando um corpo inteiro, Apolo da Lagoa vai atrás dele em segundo, em terceiro, por dentro Essência Kitten, em quarto rodada de fogo, com o toro da curva de chegada, entram pela reta final junto aos pós, o ponteiro é Matt Biondi, Apolo da Lagoa avança por fora, Essência Kitten, em terceiro, em quarto aberto, rodada de fogo, em frente a Gerais, por dentro Matt Biondi, por fora Apolo da Lagoa, Apolo da Lagoa, Leandro Henrique deu a sacadinha para trás, avança, tenta a primeira Matt Biondi, e Apolo da Lagoa agora, o Leandro Henrique teve que se mexer, por dentro o Matt Biondi, por fora Apolo da Lagoa agarrados, cabeça a cabeça, Apolo da Lagoa tem cabeça, Matt Biondi tenta voltar, Apolo da Lagoa e Matt Biondi, na ponta, Apolo da Lagoa, um de luz vantagem, Matt Biondi em segundo, longe Essência Kitten, em terceiro, firme Apolo da Lagoa, cruza uma faixa final, segundo Matt Biondi, depois Essência Kitten, rodada de fogo, Kito do Iguaçu, Klundik, Real Impact, até a última colocação, Mil Campeone.